A Antônia Francisca, Diocese do Porto, veio em grande número aqui nesta peregrinação. Podemos dizer que é um momento muito significativo, apesar de que é o centenário das aparições, mas é também, se calhar, o início de uma tradição para a Diocese do Porto? A Diocese do Porto é pela segunda vez que faz uma peregrinação diocesana. A primeira foi em 1968 e neste ano, depois da bênção que constituiu para nós a visita da imagem peregrina a toda a Diocese e depois de ver a afluência, o entusiasmo, o encanto, a alegria que todos os diocesanos e diocesanas manifestaram, nós sentimos que devíamos vir agradecer a essa visita e que devíamos vir celebrar aqui no Santuário de Nossa Senhora de Fátima também o dia da dedicação da nossa catedral, abrindo assim um espaço novo fora de portas e para lá de fronteiras nesta dedicação da Igreja Catedral e do início do ano pastoral. Portanto, nós devíamos agradecer a visita da Virgem Peregrina, vimos celebrar o centenário e vimos iniciar uma nova etapa do caminho pastoral da Diocese que queremos que seja uma etapa sempre abençoada por Nossa Senhora que esteve presente em todo o percurso da Igreja e que se estimula muito presente não sejamos nós, como somos, uma cidade da Virgem dedicada à Nossa Senhora da Vondoma e uma Diocese que tem como padroeira a Senhora da Assunção. Portanto, a afluência, o entusiasmo, o encanto destes mais de 30 mil diocesanos de Porto, mais de 200 sacerdotes, a presença de todas as 477 paróquias e das 22 vigararias e de muitos movimentos apostólicos e depois nesta moldura humana, como nos dizia o Sr. D. António Marto, que teve a amabilidade de nos vir acolher e de celebrar connosco, em que víamos crianças, jovens, adultos, famílias por inteiro, idosos e mais de 300 doentes e frágeis e também uma presença muito significativa de 50 sem abrigo da nossa cidade de Porto que trouxemos connosco para que também aqui Nossa Senhora nos inspire a irmos a todas as periferias e a abrirmos caminhos novos de renovação pastoral da Igreja do Porto e de transformação do mundo e da sociedade, que é aquilo que o Papa Francisco nos pede. Quando é que prevêem organizar a próxima peregrinação disso? Pois agora nós vamos fazer a avaliação desta bela iniciativa e depois eu penso que este espírito que nos envolveu e mobilizou a todos vai continuar com novas iniciativas. Nós temos muito o sentido da criatividade da ação pastoral, não é a repetição por repetição, temos de fazer sempre as coisas com sentido, com horizonte, com objetivos e com metas. Este objetivo que aqui nos trouxe foi a gratidão para com a visita da imagem peregrina, foi a celebração do centenário das aparições aqui no lugar onde os pastorinhos viram Nossa Senhora e onde receberam a mensagem e foi sabermos e sentirmos que daqui poderemos levar mais vigor, mais entusiasmo e mais dinamismo para a ação pastoral. E depois veremos este ano, o ano pastoral que hoje iniciamos, tem como lema movidos pelo amor de Deus, centrado no serviço da caridade e na atenção aos que mais precisam. E esta experiência de sermos uma igreja diocesana por inteiro, que se reúne e congrega em Fátima, nos 600 autocarros que vieram, nas paróquias que estão presentes, nas pessoas que vieram como famílias inteiras, diz-nos que por aqui passa o caminho de futuro da Igreja de Porto também. Doutor Francisco, que é também o Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, pergunto como é que encara também este desafio que a Igreja lhe confiou e que possibilidades vê também neste cargo, que é hora que lhe foi confiado? Pois eu vejo, primeiro, fui muito surpreendido por esta escolha e por esta designação por parte dos meus irmãos bispos. Pois vejo com alguma apreensão, mas também com o sentido do realismo. Todos somos necessários e a Igreja tem de estar muito presente nesta vanguarda da missão. Iniciei o meu trabalho apenas há um mês, estamos a dar passos, temos preocupações, mas temos também sonhos, propósitos e um desejo muito grande de trabalhar e de estar presente neste espaço tão necessário que é a ação sociocaritativa da Igreja, que é a capacidade de lermos a realidade e de escutarmos o mundo e que é também a disponibilidade para dar-nos respostas às novas formas de pobreza e aos novos desafios que a sociedade moderna tem. São muitos, mas a Igreja sempre teve capacidade de estar presente lá onde é necessário. O Papa Francisco lidera também e abre-nos e aplana-nos caminhos. Saibamos aprender com ele e a Pastoral Social da Igreja em Portugal saberá cumprir a sua missão. Já estamos muito próximos da Semana Social, desta vez a colocar um sublinhado na importância da família. É importante realmente olhar esta unidade humana porque na realidade é ali que se trabalha a caracterização social e a capacidade transformadora das sociedades, não é? Tem toda a razão, Henrique. É ali que se acolhe o melhor do amor de Deus por cada um de nós e é ali que tem de se educar o caminho dos serviços que nós prestamos à sociedade. E este designio e este lema vai ajudar-nos a perceber que a família é um eixo essencial e imprescindível da renovação da Igreja e da transformação da sociedade. E temos de olhar com gratidão, com estima e também com compreensão, porque muitas vezes as famílias estão vulneradas, fragilizadas na sua vida e nós às vezes não nos apercebemos. E a Igreja tem de estar cada vez mais atenta às dores e aos sofrimentos e aos clamores da família, mas também cada vez mais decidida a envolver a família por inteiro na transformação da sociedade. Vamos trabalhar nesse sentido. Embora a família vá registrando mutações ao longo dos tempos, atualmente há tipologias diversas de famílias e a Igreja também acompanha isso e também com alguma apreensão relativamente a algum género de ligações que a própria ciência agora possibilita em termos de paternidade, de barrigas da luguer, enfim. Há uma série de desenhos familiares que é preciso estar atento também e enquadrar melhor? Sem dúvida. Primeiro nós devemos dar espaço a que a ciência faça progressos e avanços. Devemos estar abertos aos caminhos novos da cultura. Depois devemos estar muito convictos e presentes daqueles valores que são sagrados e que são perenes. Mas temos de ter uma capacidade, é muito grande, de diálogo e de abertura e de presença e de proximidade das famílias na sua diversidade e na sua complexidade. Mas a Igreja não se pode fechar nem voltar as costas à realidade atual. Tem de saber iluminar esta realidade e saber escutar a realidade concreta de cada um, de cada família, de cada situação e depois contribuir. Não somos os únicos a querer o bem do mundo e o futuro da sociedade, mas temos uma mensagem que nos vem do Evangelho e temos um longo percurso de 20 séculos, mas que se abrem aos tempos futuros. Eu dizia hoje aqui, este é o início também e o anúncio do futuro e da mensagem do Evangelho. Não é apenas uma mensagem para ser estudada como um reportório da história que já passou, mas como um desafio para a história que se constrói. As famílias são um bocadinho esquecidas, às vezes, mesmo em termos de incentivos e políticas governamentais que lhes confiram uma outra proteção. Eu penso que sim, nós muitas vezes temos esquecido a família e mesmo na Igreja, às vezes a nossa ação pastoral é muito setorizada. Nós pensamos nas crianças, na catequese, nós pensamos nos jovens na pastoral juvenil, nós pensamos noutras realidades, mas a família no seu todo e que nos traz e traduz a beleza e a perfeição da alegria, do amor vivido em família, como diz a exurtação apostólica, muitas vezes nem sempre é bem cuidada e nem sempre é também bem tratada. Eu penso que o Papa na exurtação apostólica nos abre muitos caminhos que nós ainda não fomos capazes de percorrer e que não fomos capazes de perceber como os sinais dos tempos e inspirações de espírito para o futuro. Os tempos atuais falam-nos muito de retoma económico, de aumento de produtividade, de baixa do desemprego, há um clima de otimismo, mas isso não evita que continuem a subsistir muitas situações de fragilidade. Certo, eu penso que olharmos o futuro numa atitude positiva e proativa de esperança e de confiança e a confiança leva-nos a pensar que todos juntos somos capazes de resolver os problemas é já de si um passo em frente. E eu estou contente com esta capacidade de olharmos o futuro com esperança e de não passarmos a vida a lamentar-nos, a queixar-nos da crise, a viver submetidos a esta tirania de que tudo é mal e de que estamos no pior tempo do mundo e da história. Não estamos. Mas depois disso, não podemos esquecer aqueles que mais precisam, aqueles que mais sofrem, aqueles em quem ninguém pensa. Também não podemos viver o idealismo de um otimismo fácil e não vivermos a realidade de uma exigência concreta de olharmos as situações reais, objetivas e a conjugação do ânimo, da esperança, da capacidade de ver o futuro com a certeza de que somos capazes de resolver os problemas e ao mesmo tempo a atenção aos mais pobres e aos que mais precisam é fundamental. E nós estamos num caminho em que o podemos realizar e em que o queremos realizar. Eu penso que quando nós temos vontade de fazer o bem e nos unimos para o fazer em conjunto nós conseguimos dar respostas reais aos problemas reais. O Papa tem sido muito particularmente crítico olhando o sistema económico em que estamos, a forma como as empresas às vezes também lidam com os seus colaboradores, a otimização dos recursos humanos e o Papa tem denunciado uma série de abusos e de exageros. Eu aqui me coloco numa pergunta, a Igreja associa-se e faz esta denúncia com frequência, mas a Igreja também é uma entidade empregadora muito importante, também tem que estar atenta às vezes quando denuncia, a Igreja também precisa olhar para dentro. Tem toda a razão e todos nós também temos as nossas fragilidades para resolver os problemas concretos no interior da Igreja. Eu vejo que muitas vezes nós, como disse SES, por exemplo, somos os maiores empregadores da área geográfica do Porto e nem sempre temos capacidades para manter os mesmos trabalhos, os mesmos empregos, para dar respostas também com o realismo de aumento de salários a quem o merece e isto obriga-nos a sermos mais competentes, mais profissionais e também mais ousados no sistema da justiça e da equidade entre todos. Há muito a fazer no interior da Igreja, no campo laboral também e eu próprio sinto isso no dia a dia e é uma das minhas preocupações permentes também neste campo. Nós muitas vezes crescemos naquele humanismo próprio de querer dar emprego a toda a gente e agora vemos-nos também muitas vezes circunscritos e constrangidos pela realidade, por exemplo, nas nossas instituições sociais, nos nossos colégios, nas nossas realidades, em que não somos capazes de dar resposta efetiva para manter todos os trabalhadores, para manter todos os lugares de emprego. Isto dói-nos, rasga-nos a alma e lacera-nos o coração, mas obriga-nos a sermos justos e a sermos também empreendedores neste campo. E a Igreja tem de saber denunciar, mas também tem de saber denunciar-se a si própria quando não é capaz de viver aquilo que a doutrina social da Igreja nos propõe e nos impõe. Estamos num momento marcado já pelas autárquicas, fala-se muito do local, o poder local é fundamental para olhar a realidade concreta das pessoas, assim à pequena distância. A pessoa, a proximidade, o próximo continua a ser uma tónica nos discursos, mas é importante que isto depois não passe quando os votos ficarem contados? Sem dúvida. Eu creio que todos nós somos devedores, concretamente depois de 25 de Abril, a um grande caminho que se fez a nível do poder autárquico. E o serviço dos autárquicos, a quem eu presto homenagem e admiração, quando realizado como tónica e dimensão de serviço, e muitas vezes, e quase sempre o é, se há exceções são exceções que confirmam a regra, revela-nos que aqueles que servem a causa pública nas autarquias, sejam juntas de freguesia, sejam câmaras municipais, são aqueles que mais próximos do nosso estão, que conhecem melhor a realidade e que têm no horizonte o desejo do serviço do bem público e de construírem o bem da comunidade. Depois há realidades que demoram muito tempo, a burocracia e a administração é tantas vezes lenta e atrasa soluções que prejudicam e que tornam injusta a vida e difícil a vida das populações. E isso acho que é um caminho grande a percorrer e depois a transparência. Eu acho que é verdade a autenticidade e a entrega, mas nesta dimensão global eu penso que todos nós devemos prestar homenagem àqueles que nos têm servido ao longo do tempo e o rosto das nossas cidades, das nossas vilas e aldeias transformou-se e graças a Deus para bem de todos. É tanto que devia ser reforçado este poder autártico para que saísse a ganhar esta proximidade, este governo de proximidade às populações. Eu entendo que sim, quer dizer, nós devemos cada vez mais fazer uma grande reforma da administração central e da administração regional e local. Quanto mais aproximarmos os servidores a nível, seja do Estado, seja das autarquias, seja das instituições daqueles a quem servem, para que seja olhos nos olhos, coração a coração, rosto a rosto, que percorram os caminhos que nós percorremos, que sintam e que saibam que têm de estar próximos e junto de nós, que não nos visitem apenas temporaneamente. Nós estamos a construir um Portugal melhor e nisto estamos muito a aprender com outras experiências de outros povos e reforçar o poder autárquico e também depois exigir-lhe no acompanhamento inspetivo e inclusivamente das realidades e daquilo que fazem é muito importante. Aqueles que nos conhecem melhor, aqueles que sentem os desafios do caminho que percorremos e das necessidades que temos e dos esforços que realizamos podem servir-nos melhor.